Por que os primeiros quilos são mais fáceis? Me chamo Thiago Rocha, sou cientista na área da alimentação, tenho uma especialidade em nutrição esportiva e estou aqui para ajudar vocês a melhorar o processo de emagrecimento. Bom, vem comigo. Você já notou, você começa a fazer uma dieta, você desincha fácil, você emagrece rápido, daqui a pouco você trava, pausa e a balança já se torna uma inimiga. Você acaba desanimando e muitas vezes parando de fazer aquela dieta. Então, por a gente ter bastante mito, coisas que não são verdades dentro da saúde, principalmente no processo de emagrecimento, por sinal, a indústria do emagrecimento é a indústria que mais cresce, que mais promete, porém é a que dá menos resultado. As pessoas sempre estão lutando contra a balança, desde remédios inibidos de apetite, elas ficam usando de tudo. Existe uma fórmula do emagrecimento, um jeito de emagrecer, fisiológico, da própria natureza isso. E aí é o que a gente vai estudar. Agora, por que é tão fácil os primeiros quilos? Por que são mais fáceis? Por diversos fatores. Mas deixa eu explicar o lado científico aqui. Quando você começa a perder peso, vai acontecer uma redução do gasto energético. O que é isso? Quanto mais pesado você está, mais energia você gasta. Porque imagina você ficar com 120 quilos aí, você tem que caminhar. Se era para ter, por exemplo, 75. Aí você está com mais de 50 quilos acima do peso. Como é que você vai, como é que você vai caminhar? Você está arrastando algo. Então, esse gasto energético maior vem de você ter um maior peso. Você está gastando mais energia porque está precisando ter mais energia. Então, é normal que às vezes você está acima do peso e perca mais rápido, porque você está gastando mais energia. E aí você perde esse peso, vai reduzindo a quantidade de peso e vai reduzindo também o gasto energético. E automaticamente você está emagrecendo, porém de uma forma natural, que seria lá os seus 3, 4 quilos por mês em uma dieta de balanceada, bem organizada. Não 10 quilos. Às vezes uma pessoa consegue perder 10 quilos e um meio, que é uma benção, lógico. Então, vai vir a retenção de líquido, o inchaço, vai vir um monte de coisa. Mas, principalmente, o fato do que o seu gasto energético, à medida que você vai reduzindo o peso, ele também diminui. Então, você gasta menos energia. Tem uma tabela até, por sinal. Ok? Então, para cada quilo de peso perdido, você gasta 19 calorias a menos. Então, se você perdeu 10 quilos, você vai gastar 190 calorias a menos. Vai ficar difícil emagrecer. Mas não vai ficar. Parece, mas não é. Você está emagrecendo. Você não está emagrecendo dessa forma absurda. Você viu na balança, viu na estética esse desinchaço. Vou te dar um exemplo, bem básico. Você está caminhando reto, no reto. Plano. Estrada plena. 3, 4 por hora. De repente, você tem uma ladeira, um morro. E nesse morro, você tem que levar agora uma inclinação maior. Então, você vai gastar mais energia, mais força para subir esse morro. Mais ou menos, o gasto energético da esteira e a caminhada fora da esteira. Você entendeu? Então, a esteira, ela tira a tua atração. Você perde caloria, mas não perde como se fosse caminhando ao ar livre na rua. Mas nunca vai ser igual, porque não tem atração na esteira. E isso reduz bastante. Tanto é que você consegue até correr bem na esteira, mas não consegue correr aí fora na rua. Tem seus benefícios, tem seus benefícios. É um aparelho eletromagnético, enfim, a esteira. Mas, ela é uma ótima sacada para quem está com problema de chuveiro, está muito pesado, dias de chuva. Não é sobre se faz bem ou se faz mal. Estou dando um exemplo disso aí. Uma pessoa acima do peso, obesa, por exemplo, está 25 quilos acima do peso. Tem gente que, a maioria dos obesos não está 25, está muito mais de 25. Bota que você esteja 30 quilos, 35 quilos acima do peso. Um botijão de gás tem 33 quilos. Então, imagina você colocar um botijão de gás nas costas e ficar carregando o dia inteiro. Você gasta energia automaticamente. Então, por isso que é mais fácil os primeiros quilos. E isso não é desanimador, isso é animador. Quando você parar de perder peso tão facilmente quanto no início, é porque está se estabilizando o teu metabolismo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você, que ele seja animador. E se você deseja ter mais conhecimento sobre emagrecimento e quer montar um plano, uma dieta, saber o que emagrece de verdade, eu preparei um livro, um guia, um manual, chamado o livro O Emagrecimento Saudável. Nesse livro tem os melhores chás, as melhores dietas, os melhores alimentos, os melhores suplementos. Tem o plano alimentar para vegano, carnívoro, vegetariano. Tem uma rotina de treino para a pessoa obesa, para a pessoa eutrófica, que é o peso comum. Enfim, para pessoas que estão querendo emagrecer. Tem até rotina de academia preparada para o profissional. Existem segredos para a academia. Tá bom? Deus abençoe você. Vou deixar aqui embaixo o link do meu livro, O Emagrecimento Saudável. Também o WhatsApp. Você pode estar fazendo a compra em 10 vezes no cartão de crédito. Tem o melhor investimento aí para esse ano que está começando. Tá bom? Deus abençoe você. Boa sorte. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! E aí E aí E aí